E aí, aqui é o Guilherme, e hoje é dia de Vale a Pena Vamos Jogar, e quem tá aqui comigo é o Zangado. E aí, Zangado Games na área, como é que é pessoal? Olha a ação, açaí, é isso aí, eu tô aqui com o Zangado, a gente tá jogando Dead Island, um dos vídeos mais antecipados do ano, que tá pra ser gravado há séculos, não é nem ano e denos, finalmente a gente tá gravando, vamos jogando aqui e gravando, o que esse cara queria mesmo? O Seu Madruga falou pra seguir ele, segue ele aí. Seu Madruga depois da praia, né? Eu não entendo, por que as pessoas no Dead Island andam cagadas, né? É, só, só. Não, na verdade eu entendo, se eu tivesse na ilha, provavelmente eu ia andar cagado também com uma situação dessa. Ah, esse cara aqui, acho que, ó, deu um sprint pra ele agora, mano? Foi só pra calar a boca, porque ele tá gravando, tá no YouTube, filho, mais bonito, e ele tem uma puta, o que que ele tem ali? É um cano, né? É um cano, é, é um cano. Eu acho que a gente vai agora pro Seuers, pro esgoto lá, agora ele fica parado, eu acho que a gente tem que ficar protegendo ele. Ó, 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 ó. Sei pra lá, eu vou atrás dele, ele tá conseguindo, vamos seguir. Ah, tá, achei que você tava vendo ali o carinho. Ok, vamos passar pelo build. Vai lá, filho. Fecha a porta. Não dá pra fechar a porta. Não dá pra fechar? Então, fazer o que? É, girar maçaneta não é pra qualquer um, né? Hoje em dia. Né? Tem que ter skill. Muita técnica, ninja skills. Tem que ter skill, girar maçaneta. Pegar uma barrinha de proteína aqui, se precisar. Vai, ó, o Guilherme Game na área. Barre de proteína. Que é isso aqui? Guilherme vai ter que achar um mamão. Achei unha na lata de lixo ali. Unha não. Agulha, prego. Unha, nossa. Unha, eu neio, eu traduzi como... Solta, solta, solta. Dona Flore. Deixa eu mostrar mais, deixa eu mostrar mais. Ah, mostra aí. Like a bros, guri. Tem que mostrar de novo depois, porque eu fiquei bem atrás do poste. Olha os caras batendo nele aqui. O cara também ficou parado, assim. O pessoal batendo nele, pegando fogo, e ele parado. É, tipo, a vida dele é em função da gente. Se a gente não sobreviver, ele não tem função. A vida dele é ficar preso aqui pra sempre. Exatamente, os programadores quiser... Acabado. Vai que nem um tanque de guerra. Esse aqui não tá caindo. Ai, eu tô jogando com... Merda. Merda, sai, sai. Puta, eu piquei seu madruga. Cara, dá muita... Olha seu madruga dando porradão na mulher aqui. Ficou polado agora. Agora sim. Olha, tem uns caras que são muito... Tem uns notícias que parece que eles são muito felizes de ser zumbi, né? Tipo, eles são desculpados, eles gritam, eles... Ah, nossa, uma alegria. Vai dar o seu golpe aí do... Olha, esse aqui deu um suspiro de dor aqui, mas... Ai, caiu, levantou de novo. Espera aí. Tem que ir embora. Tem que ir embora, seu... Mais ou menos, eu tô... Tem que mostrar nesse infectos aqui que tá... Deixa eu derrubar esse cara aqui, é isso aí. Eu tô com estamina cheia, zero. Agora só alisou o jogo, agora dá bicho, gasta estamina. Olha que ele ficou caiu com a bunda pra cá. Nossa, que nojo que aconteceu aí. E derrubou, foi só uma droga aqui. Aqui, ó. Essa tiazinha aqui, ó. Espera aí, agora eu tô... Deixa eu matar esse aqui embaixo logo. Pronto, matei. Eu tô igual criança. Mãe, mãe. Quero mostrar. Olha o que eu sei fazer, mãe. Agora vai. Você não molha, velho. Agora já foi. Até o final do vídeo. Espera aí, tem um... Um drinkzinho. Tem um... Meu Red Bull aqui. Vamos ver. Sai voando aí. Puts. Comercial à toa, né? A gente é besta. Comercial pros trens. Vamos mandar um e-mail pra cobrar o cachê. Vê aquele grande bicho? Ele é o fim dos dias. E ainda ele se preocupa apenas sobre fazer dinheiro. Tá, o que ele tá falando? Tá, ele vai repetir de novo? Bom, deixa eu... Eu não entendo muito. Tipo, às vezes ele anda cagado. Às vezes ele anda mancando. Às vezes ele dá um pique de maratonista aqui. A inteligência desses caras que a gente tem que seguir aqui são bizarras. Cara, não olha pra mim, velho. Sendo que tem três zumbis atrás de você. Vai, continua andando, seu Madruga. Que coisa. Ele tá esperando o Chiquinha tirar foto. O Chiquinha tá fazendo a pose na câmera e ele tava tirando a foto. Ó, tem um putijão aqui. Peraí, peraí. Ai. Morre. Deixa eu fazer, deixa eu fazer. Vai daí. Vai, vai. Tá olhando? Tô, tô olhando. Vai. Tá no... Tá no... Aí. Agora sim. Saiu na foto agora. Agora foi. Mãe, tô no YouTube. Ó. É, mãe, tô no YouTube. Já tô de pés aqui. Ó, foi servido. Agora viu de novo, ó. Teve gente falando aqui no meu... No meu Playstation. Tô no YouTube, só que não sou eu que tô gravando. É o Guilherme. É. Aqui apareceu um, mas foi antes de gravar. Então... Perdeu. É. Aqui, esse aqui não dá. Você tem lockpick ou não? Ah, tenho. Eu mal sei abrir porta. Não sabia arrombar. Atrás de ter, seu Madruga. Ah, cara. Olha. Nossa, você... Eu... Olha, olha essa Madruga batendo com o cano no cara aqui do meu. Seu dano é roxo. O que você tem aí no... É... Shock. Shock mode. O meu é fogo, mas... Engraçado que a ponta do meu bastão tá meio... O que que tem a ponta do seu bastão? Pois é, eu ia... Pelo amor de Deus. Ah, eu ia falar um negócio. Que nem aquela que você me falou mais cedo, que é pra não falar mais. Não, eu ia falar aqui. É porque a ponta do meu bastão tá roxa. Eu ia falar dar uma olhada pra você ver. Não, não. Eu vou virar pro outro lado. O que será que esses buchos de tijões explodem? Acho que eu vou bater neles com eu aqui. Não, você acha? Tá com puta... Olha, tem uns 10 zumbis aí do lado. Então atira. Ai, porque de onde que eu tô tomando de dano? Ah, chega. Deixa pra lá. Ah, foda-se. Taca fogo neles e deixa eles encostar e explodir. O problema é que eu não sei trocar rápido de arma nesse jogo, velho. É com o gatilho da direita que você abre o inventário maior. Aí você vai com o analógico da direita pra escolher. Mas é toda uma novela, né? Tipo, devia ter um botão pra ir passando em vez de ficar. Você aperta... Ah, verdade. Ainda mais que é em tempo real, né? Ainda mais um game que os bichos não esperam. Você aperta Stark. Porra, eu vou entrar na água com... Água do Tietê aqui, né? Se bem que tá mais limpa que a do Tietê, eu acho um pouco. Não, o tio, dá pra gente ter... Atrás de você, cuidado, hein, Zagardo. Olha atrás de você. Certo. Que susto. E aqui na frente também tem uns. Não, eu ia falar pro tio que a gente podia ter ido em cima, né? Tipo, tem... Olha só o seco aqui. O seco. Descia quando precisasse só. Ai, 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 não, não, não. Sai da água, filho. Sai da água que ele já... Ah, morreu? Tô na água morrendo agora. Você morreu ou ainda dá tempo? Eu perdi um meia sete de dólares. Caiu do meu bolso quando eu morri. Só pode ser, né? Ah! Ah, não acredito. Ah, meu tio. Filho da... Mãe morreu. Que bosta. Tava na tua mão ele, cara. Eu tinha morrido. Tava na tua mão. Você que... Não, velho. Eu achei que você... Ainda bem que voltou bem daqui, né? Eu não entendo. Por que esse imbecil... Por que esse imbecil mergulha na bosta? Sendo que a gente pode andar pela madeira ali em cima, velho. Que coisa. Deixa eu correr aqui. O que aconteceu, Guilherme? Caiu, mano. Puta. Que baril. Aqui caiu, caiu. Me chama aí. Peraí, deixa eu... Como é que eu vou chamar aqui no meio desse troço? Ah, você pode apertar o start, porque você tá sozinho agora. Ah, é verdade. Olha aqui. Ah! É tipo quando a gente tá jogando um jogo de terror, aí você não quer fazer... Passar pelo lugar, você só aperta o start que acabou. Ou pausa o filme de terror. É... Vai... Lobby. 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 Aí você vai em... Invites. Acho que é triângulo. Aí você vai pra selecionar um amigo. Selecionarem amigos. Aí. Contratempos de um vídeo ao vivo, galera. Cadê o Guilherme Gamer na área? Cadê? Tá aqui. E aí? Ah. Tá, enviei. Só que eu vou esperar. A gente fez 36% do jogo. Capítulo 6. Underdogs. Galera que tem inscrita aí e tá cobrando a Night Dead Island. Eu não fechei por causa desse animal aí que... Não, 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 não. Vamos com calma. Fechou porque a gente tem outros vídeos aí encaminhados também. É, mas... Não vamos contar pra não dar spoiler, né? É, eu tô ligado, mas... Peraí, peraí. Peraí, cadê? Você não veio ainda? Tá, tá no loading agora. Tipo, como é que você vai conseguir entrar no meio da... Ah, se eu... O meu tava salvando também. Então, teoricamente, salvou a partir do mesmo ponto. Se tivesse algum problema de compatibilidade, apareceria. Tipo, você tá entrando no jogo... Já tá no meio do caminho, né? É, entendeu? Alguma coisa assim. Que tá mais à frente ou que tá mais atrás. E só vai ser salvo isso ou aquilo e tal. Tá mais à frente, tá mais à... É uma mentalidade muito limpa, né? Uma coisa... Pode falar nada que o Zangara já leva logo. Já leva pro lado... Tudo por trás, né? I'm able to join the game. Connecting to game have tried to join could not be established. Ah, galera, eu vou pausar o jogo aqui agora... Ah, não. Peraí, é, eu tô só com carinha aqui. Galera, eu vou pausar o vídeo e volta quando eu tiver conseguindo entrar no jogo do Zangara. A conexão dele lá de Cuiabá, não tá permitindo eu entrar. Já já volta. Isso aqui. Pronto, depois de 10 anos e várias quedas de... Caiu o jogo, travou o jogo pra ONU, não conseguiu entrar, tamo aqui de volta. E o Zangara tava me explicando o Dark Souls, que a gente vai jogar depois, mas depois ele continua explicando. Dark Souls. Dark Souls. Dark Souls. Ó o Jason me seguindo aqui. Eu não sei por que que esse velho tem tanta fascinação por merda, pra gente ficar andando pelo esgoto, sem que a gente podia andar pela madeira aqui. Ele anda cagado, né? Ah, é uma boa observação sua. É. Quem tá na merda abraça, né? Abraça a causa, óbvio. Né? Tem que ser assim. Ó, tem uma explodir ali. Você já... Ele vai entrar no esgoto agora, que você falou? Vai, ele vai chegar em frente... Ó, 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 ó. Ele vai chegar... O problema é, aqui que ele morreu, ele não pode morrer aqui, porque esses caras... Nossa, eu que vou morrer. Aguenta as pontas aí, Guilherme. Tô tentando, tô tentando. Ai. Ele vai chegar em frente a uma casinha de madeira aqui. É, isso mesmo, isso mesmo. Ele vai falar, olha só, por trás dessa madeira... E ele para pra falar e todo mundo começa a bater, né? Por trás dessa casinha de madeira, onde que eu vi madeira aqui? Por trás dessa porta de ferro, existe um leão, uma feiticeira... Olha dinheiro, 1.314. Ó a ganância. Ó a ganância. Gritou quando viu dinheiro. É falso, tá? É dólar, é falso. Ah, eu tô crente já que vai ser transferido pra minha conta do Paypal amanhã, mas... Ah, é, já vai ganhar, já. Então, a gente vai cair aqui no esgoto, nesse capítulo 3 aqui, Underdogs. Aí ele vai falar não sei o quê, vai ter uma espécie de cano estourado que tá vazando merda pra tudo, merda, olha só, velho. Tava dando merda, tá dando merda pra tudo quanto é lugar aqui. E aí, quer ver, já é logo na minha frente. 5.000 XP. 5.000 XP. É... É tenso. O velho não brinca em serviço, não. Ele fica parado, vamos lá, velho. Ele não vai. Ah, não vai não? Ah, que esperto, né? Já, já dá dando... Ah, tá, daqui a pouco aqui tu vai achar... Ó, essa água, eu fui tentar atravessar ela andando. É, não dá não, né? Se bem que eu poderia ter feito isso, né? Tem uma escada aqui do lado. Pois é... Essas escadas são feitas pra subir, olha só. É, ainda mais quando tem um botão. Olha, empurrei o cara aqui lá embaixo, ó. Ou pra descer também, dependendo do momento. Ou pra empurrar o cara e ele morrer. Deixa eu, deixa eu. Vai. Olha a criança com brinca do novo, vai lá. Ah, eu caí. Achei que eu tinha caído, achei que eu caí lá embaixo. É um pouquinho do jogo mesmo, é um pouquinho do jogo mesmo. Nossa senhora, eu vi o... É aqui nesse... Não, não é. Ué, peraí. Oi. Ah, é nesse hidrante aqui, nessa válvula aqui. É pra girar ao mesmo tempo? Nada a ver, né? Pronto, já girei essa. Nossa, foi muito tosco você girando essa válvula aí, velho. Foi? Pena, pena que eu não tava filmando daí. Agora essa aqui. Vai, filma, faz assim, dá pra olhar. Ele encosta a mão e tem poderes cósmicos. Nossa, é Jedi, cara. É telecinese. Não pula não que você perde dano, hein? Deve ser a escada normal. Não pula não que você perde dano. É, perde dano. Ou seja, então você ganha vida, né? É. Você perde dano, sei lá. Ué, já abriu a válvula. Tem mais? Tem mais, o Cássio Madruga. É tipo, a gente eliminou pra gente poder passar por aqui. Ah, pode crer, tem um moto ali em cima. E a minha mulherzinha tá... Ah, olha. Foi muito estranho agora. Não vou nem falar nada, deixa eu subir aqui. Eu pensei que eu tava falando no Skype com um cachorro. Olha, tem um... O cara tá vivo aqui. Achei que tivesse... Deixa eu, deixa eu. Ah, meu Deus do céu. Cara, eu tenho esse golpe e você não tem, velho. Então... É porque eu não voltei antes. Olha o cara que explode. Vai lá com o golpe nele, então. Não. Olha só, olha pra mim. Olha. Esparta. Vai? Ô, bosta. Você deu um chute no ar. Ai, caralho. Meu Deus do céu. Zé Angado morreu. E eu tô sem kit médico pra te salvar aqui. Brasilia. Que isso, que barulho é esse? Eu? Eu pensei que fosse outro que ia explodir aqui. Ai, eu vou fechar a última válvula. Turn off. Isso não é uma válvula, na verdade. Sei lá que é isso. Ó. Cutscene. Altamente tecnológico. Ai, o gordão. Olha o boomer. Que que é isso, mano? Que que é isso? Esse cara deve pegar a mulher igual o... Igual o off-cam. Cuidado, né? Não vai citar nenhum gamer conhecido, não, né? É. Vamos lá. Ele cospe um ácido meio que bizarro. É, tipo, igual a gente tava conversando em off ali. Você falou... Esse jogo, ele tem as... As fortes referências de Left 4 Dead. Só que ele mistura, né? Tipo, o Smoker do Left 4 Dead. Tem que parece... Tem golpe de boomer. É. Ótimo. E o boomer... Tem que... Que é esse gordo... Ai, caiu. Putz. Você ouviu o grito da minha... Da Shian? Eu ouvi. Eu sei lá. Como é que mata esse gordo nojeto? Tem que... Ah, nada. Ele é fraco ao ataque a curta distância. Então, o legal é você chegar por trás... Não é mesmo eu matar esses carinhas aqui? Já matei. Atrás, atrás de mim. Cadê? Ah, caralho. Sai daqui. Nossa, a tela ficou tão vermelha que eu nem vi ninguém. É... Chegar perto dele e começar a dar facada, feito louco. Peraí, eu vou bater nele com um pedaço de pau. Emagrece, gordo desgraçado. Ai, caralho. Tá falando comigo isso, né? Beleza. Tô falando com o Guilherme. Olha aí, viu? Se chega perto dele e começa a dar facada, que ele é bobão. Igual um boneco de olhinho, dá. Batei com um pedaço de pau. Ai, esse gordo é bonito. Nossa, acabou a minha... Essa cueca dele. Ai, meu Deus. Ele me matou porque acabou a minha estamina. Fui trocar de... A minha arma também acabou. Quebrou, velho. Quebrou também? É, aqui também. Perdi 253. É a minha arma mais forte, cara. Agora eu mato esse filho da mãe. Ah, cara. Essa atualização que teve agora pra chutar, agastar negócio. Tem que ficar mais real, mas... Nossa, ele tá com muita vida ainda, cara. A gente tá muito fraco na matéria. E eu tô batendo nele e tem um cara atrás de mim batendo. Eu tô matando um cara de boné numa batalha campal aqui. Deixa eu fugir aqui. Só pode haver um. Recuperar a minha estamina. Batei. Trocar de arma porque essa arma aqui já era. Eu tô batendo nele sem arma. Por isso que também não deu dano nenhum. Chega de voadora. Ai, nossa. Eu capei a voadora nele. Ai, ele me matou de novo. Ah, velho. E aí, zangado. Como é estar no machine, mano? Ai, meu Deus. Tá muito feliz de poder fazer thumbnail pros vídeos. Pois é. É, agora os meus vídeos não são deletados mais. Que coisa agradável. É, agora... Que coisa agradável. É, os meus estão sendo deletados por mim mesmo. Porque eu não quero chegar no 200. Cara... Eu tô odiando o 200. Aí todo dia alguém pergunta. Glam Game, o outro dia tava R$199 e tá R$199 de novo. Por quê? Porque eu quis, né? É, porque eu quero fazer alguma coisa diferente, que eu não sei o que ainda, pro 200, por isso não coloco. Cara, paga peitinho no 200. Não, acho que eu não tenho condições de fazer isso, não. Deixa eu ver aqui. Aqui, a porta só abre. Mas é pra... É pra cá. Peraí, mas deixa eu ver se tem comida aí. Sai da frente, deixa eu ver se tem comida aqui. Ah, tem porra nenhuma. Tem só um zumbi horrível. Peraí, deixa eu apertar Select e trocar de arma, que essa daqui tá... Quebrada, né? Pô, botar a pistolinha pra matar. Acho que tem um Boomer ali na frente. Vou pegar um facão. Ah não, é um Walker com a mão. Pronto. Se você vier um snackzinho aí, um skinitinho, uma porrada. Eu como. Beleza. Eu como. Tem um Boomer ali ou não? Ou eu tô cego? Não tem Boomer nesse jogo, véi. Você entendeu. Ah, e se você ficar aí fugindo, eu mato todo mundo com a facada. Ah lá, não falei que tinha um ali? Caralho. Socorro. Ah, é sim, é verdade. Sai, gordo, nojento! Eu falava assim e as pessoas começam a achar que eu tenho preconceito contra gordo. Ah, cego, ninguém sabe o que você é, pô. Né? Então, como é que eu tenho preconceito contra eu mesmo? É. Contra amigo? É, então. Se eu tivesse preconceito com gordo, eu não gravaria vídeos com você. Pô, obrigado, Zé. Obrigado, fico muito feliz e emocionado. Eu ia falar que eu fico tocado em ouvir isso, mas acho que eu não ia pegar. Eu já ia falar besteira, já. Eu tô me ligando que eu não posso falar. É, se eu fosse preconceito com gordo, eu não gravaria com o Léo também? É, é, é. Deixa o Léo pra lá. Ah, vai falar que o Léo se acha magro agora. O Léo tá meio esbelto. Você não viu outro dia. Eu vi lá em São Paulo. Você não viu, então você não pode falar. Ah, emagreceu. Ó, tem comida aqui, ó. Tem umas 10 gramas. Só que eu comi as tuas. Não, eu tô com a vida cheia aqui. É, eu falei, tem comida aqui, só que eu comi tudo. É, obrigado, né? Pra quem que eu avisei, então? É, só pra trocar se eu precisasse. É a ganância. Propaganda de Coca-Cola aqui. Ai, filha da mãe. Esses zumbis, tipo, já tão no level 19, essas pragas. Eu nem... Que level que a gente taca, né? Peraí, deixa eu olhar, peraí. Deve tá nesse level, 15, 14, 15. Deixa eu ver eu aqui. Ah, pausou o jogo pra você? Não. Ah, ficou um silêncio aqui. É, é o level 19 que eu tô. Eita! E eu apareci já com um monte de zumbi em volta de mim. Pois é, o seu jogo tá bugando aí direto. A minha arma... Morre. Agora não, agora não. Aí, morreu. Não, não morreu. Esse não. O que tá acontecendo nesse jogo? Que bosta! O facão quebrou também. Que caramba! Ué, mas é porque vai desgastando mesmo. Memo. Memo? Memo, mano. Peraí. É, vou pegar essa faca de... Ah, o que explode aqui. Deixa eu tacar a faca na ele, peraí. Olha a faca! Não, peraí. Vou pegar essa marreta. Ah, morre! Marreta, nossa, um martelinho de amassar carne e marreta. Nossa, tinha um que explode e agora tem o do boomer ali. Cara, essa quest desse seu madruga aqui é main quest ou é side quest? Porque tá muito difícil pra ser side quest. É main, é main. Ah, bom. Tá muito difícil pra ser... Eu tô atacando todas as minhas armas e o bicho não morre. Cara, e eu tô com o freio com o malito aqui. Foram todas as minhas armas e o bicho morreu. Olha lá, não vai roubar não, hein. Não vou roubar não, eu tô morrendo aqui. Eu preciso de comida. Eu tenho biscoito aqui se quiser. Eu mando pro c-dex. Chegar aqui já estragou já. Eu tô me esforçando pra me tirar na cabeça, mas não dá quase dano nele. Peraí. Toma, gordo! Ai, merda! Ele vai meio que jogando pro lado. É meio bizarro. Nossa, que bagulho! Eu tinha que pensar que tem outra arma aqui pra bater nele. Eu tô sem arma nenhuma. Ai! Ah, vou acabar com todas as balas nele. Vem morrer. Não é possível. Eu não tô acertando nenhuma bala, mas tudo bem. Pô, cara, hein? Inacreditável, velho. Você tem na barriga dele muita... Nossa, olha quanta coisa cravada, né? Parece que ele saiu da sessão de acupuntura aqui, né? Deixa eu te falar que tem um Thug ali, logo atrás dele. É um Thug isso aqui? Deixa eu ver, peraí. É um Thug. É um Thug sim. Peraí, mas ele eu acho que tem menos vida. Não, tem bastante vida. Vou usar Fúria! Toma isso, isso! Vou usar também agora. Fúria. Aê, assim que se usa Fúria. Assim que se usa Fúria. Olha só, cara! Nossa! Achei um monte de segredo aqui, também não vou contar o que tem aqui. Peraí, eu te acho. Achei um monte de... Tem uns mapas aqui, tem um negócio pra... Ai! Sai daqui! Ah, é parar aqui, olha. Morre! Viu? Pistolinha pode ser útil às vezes no jogo. Ó, chega aqui, ó. Tem... Tem alguma coisa aí? Tem aqui. Ai, ó. Aqui tem um drink e tem pra upar as armas aqui. Drink? A donde? Aqui! Ah, tem um Venomode. Você já pegou? Peguei, peguei. Tá em cima... Tava em cima do negócio. Vamos ver aqui. Deixa eu reparar essa coisa aqui, que acabou. Acabou tudo. É. Ah, esse aqui tá em 0%. Ai, que mais que eu vou reparar. Hum, tá só essa. Por que que essa outra eu não tô usando? Deixa eu trocar de arma, enquanto não tem ninguém também. Você tem como criar alguma coisa. Tem como criar shock mode só eu. Com a machere ou com ciclo. Vou criar com a machere que já tá no upgrade. Vamos ver aqui como é que ficou. Ó, ficou legal. Arma com upgrade só é ruim que acaba mais rápido. A gente tá fazendo quase um detonado aqui, né? Porque a gente tá... O pior que é, né? Mas é, na verdade, eu nunca... O Guilherme já zerou o jogo. Já fez até análise no canal dele. Quem quiser assistir aí, já olha. Mas eu não zerei. Eu tô jogando aqui com o Guilherme. A gente combinou de gravar esse... De jogar junto e zerar junto. E fazer até análise junto. Só que... Quantos quadradinhos você tem de live? Só pra tirar uma dúvida minha. Ah, não tá aparecendo aqui. Acho que só... Pera aí, deixa eu ver se eu tenho como ver no inventar. No... Skill. É, no Skill também não aparece. Só quando eu tomar algum dano, acho que aparece. Dá uma sensação que esses quadradinhos tão oscilando, velho. É, porque... Eu não sei de você, mas aqui, quando eu morro... Ele aparece... Ah, eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, parece. Parece que quando eu morro... Logo em seguida, ele aparece com mais quadradinhos e depois vai diminuindo. E eu acho... É, exatamente. Parece que eu começo com um monte de quadradinho e daí eles vão diminuindo. E eu acho que não era assim não. Talvez tenha a ver com essa atualização nova também. Aí sim. Vai que a bosta. Morreu. Tá aí. Ah, tá. Aqui no final disso tudo a gente vai chegar num negócio de polícia. Ah, aquela central de... Não, eu acho que não é aquela não. É uma grandona. Na verdade não é... É tipo uma... É prefeitura, na verdade. Mas só tem... Tem um monte de... É que eu nunca me lembro da prefeitura. Há tanto tempo que eu não jogo esse jogo também. Eu não tenho a sua memória. É... É tipo um... É tipo uma coisa assim do governo, uma prefeitura, sei lá. Chega o Grit depois. Tem um cara precisando de ajuda aqui. Pera aí, deixa eu ver. Tem o que? O cara precisando de ajuda aqui. Deixa eu ver. Você tem um band-aid aí? Ah... Talvez ainda dê tempo. Liga pros paramédicos. Não, um band-aid resolve. Você coloca um aqui, ó. No canto, um aqui. Você coloca 200 band-aids aqui em volta dele e vira uma múmia, né? Cara, band-aid, velho. Band-aidsinho já era, já. Dois palitos. Deixa eu ver aqui. Se aqui dentro tem alguma coisa... Olha, uma espada. Ah, mas é 29. Espada? Cadê? Não é uma espada, não. Eu que sou... É bom... É broomstick. Broomstick. Não, não tem nada aqui. Por que eu achei que tinha essa alguma coisa aqui dentro? Ah, mas deve ser aqui, então. É, tá seguindo. Tá a 70 metros do objetivo. Ah, tem uma coisa aqui, ó. Antes da gente começar a gravar aqui, a gente tava jogando, eu com o Guilherme aqui, a gente fez uma... Onde você tá? Ela tá lá pra trás. A gente fez uma quest que chegava num local e onde tinha uns caras com arma de fogo. E aí tinha que dar uma mudada no ritmo do game, a gente enfrentava humanos. Ai, 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 ai. Nossa, ele bugou na parede aqui demais, cara. Eu vi. Ele ficou tão desesperado que ele se bugou na parede. Ele virou... Nossa. Puxa, que fantasminha. A gente tinha que matar os caras com arma de fogo e, nossa, que pena que o Guilherme não gravou, que foi vergonha alheia aquele negócio lá. Pô, você não mete, velho. Pelo amor de Deus, velho. Como é que pode? Ah, mas o esquema Call of Duty desse jogo é bizarro também. Olha lá o que explode. Vai lá, mata ele. Ah, eu já morri dez vezes. Vamos ver se dá certo fazer isso. Ai, corre, 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 corre. Aí, eu não morri, velho. Não me enxerguei tanto, porra. Não vi se eu tomei dano, mas morrer eu não morri. Olha, tem um drink aqui no chão, se você precisa. Olha lá como é que fica. Você já viu como é que fica quando explode? Fica só a coluna vertebral dele, né? Cadê? Aí, ó. Ah, band-aid também resolve. Tem aqui, drink? Onde? Ali, ó. Ali atrás. Uns bons drinks, né? É. Uns drinkim. Açaí. Eu achei que fosse outro que explode aqui, mas não. É um Keep Walker, Johnny Walker. Falando em que a gente adora fazer comercial aqui. Pior que é, né? Se a gente fosse ganhar por todos eles. É, pois é, adora. A gente só ganha pelo rádio da Lucinha, né? Nossa, você rádio da Lucinha, cara. Por que eu votei esse comercial, velho? Eu mesmo fosse... Tô abrindo o vídeo e aí tá o rádio da Lucinha. A Lucinha tinha um rádio. Eu falo, mano, não acredito. Enfia esse rádio. É, e tem aquela também do... Qual que é o outro? Olha, teve uma época... Só tinha, meu bem. Nossa, esse então. Esse não tem aparecido muito, mas teve uma época que ela todo dia se sorria. Só tinha esse, parece. Esse sorria, meu bem. E tem mais, tem mais um monte insuportável também. Tinha um que eu gostava, apesar de eu não ser flamenguista, mas eu gostava daquele bonde do Mengão sem freio. Não sei se você lembra. Lembro, lembro. Tem um tempinho que não rola esse, mas eu achava legal. Eu lembro, mas esse daí é da época que você era... Nem era, você nem era do Machinima. Você era só partida do YouTube lá. É, não tinha Machinima no Brasil. É, aí quando eu abria seus vídeos, tocava esses comerciais. Esse comercial é bem antigo. Não tinha nem... Machinima nem rolava ainda. Pão de duro é que eu cê freio. É. Sabe? É bem feito. Tipo, um outro comercial que eu acho legal, eu não sei se você chegou a ver nos seus vídeos, é um do Itaú. Ô, porra. Como é que é? É de uma menininha, sabe? Tipo, que é o pai e a filha. É muito bonito o comercial. Fala, você não pode impedir com que ela cresça e se apaixone. Putz, não lembro desse. Que ela faça aquilo. É bem bonito o comercial. É do Banco Itaú. É. Mas é muito raro. A maioria é comercial... Tosco, chato, irritante. Tosco. Tosco. Tem comercial de filme também. O meu tava passando do Happy Feet. É? Nossa, não sei o que não. No cinema do Happy Feet. É, trailerzinho, mini trailer do Happy Feet. Mas acho que o pior de todos mesmo atualmente é o Rádio da Lucinha, cara. Rádio da Lucinha é extra, velho. Comercial de quê aquilo ali? Eu nem cheguei. Ah, nossa, eu nunca assisti inteiro pra poder ver, cara. Só pelo começo do vídeo. Eu acho que é alguma coisa de OLX, é um negócio de classificado. Sei lá, um site de compra. Não sei muito bem. Compra coletiva. Sei lá, é uma parada. O que a gente tá falando aqui, só falta o Rádio da Lucinha, que tá justamente no... Nesse vídeo. Nesse vídeo. O que não é muito improvável, é porque ele persegue todo mundo. É. Ué, chegamos aonde? Chegamos. Acho que no objetivo. Realmente. Não li pra onde que era que a gente tava indo. Se era Siri. Se for Siri, a gente já vai sair de novo. Eu achei que era Siri. A gente passou pro capítulo 7. Invitation Only. São quantos capítulos? Acho que são 14, 12. Putz. Metade do caminho, então. É, mais ou menos. Quantos porcentos que você tava aí mesmo? Mais ou menos. Ah, é isso mesmo. A gente entrou aqui nessa... Demora pra carregar aí também? Demora. É horrível. É horrível. Fica parecendo que tá jogando, sei lá. Half-Life 1. É. Falando em Half-Life 1, eu comprei aquele Orange Box, saca? Sei, sei. Ainda não comecei. Mas eu recomendo pra você comprar, Guilherme, Orange Box, porque vem os episódios do Half-Life. Vem o Portal 1. Se você não jogou o Portal 1, é porra. Você comprou pro Xbox? Vem pro Xbox. Ah, então é nóis, hein? O Portal 1 e outra, é... Uma que eu recomendo, eu não comprei, mas eu vou comprar, é o Metal Gear Solid HD, Guilherme. É, sim. Esse aí eu já encomendei o meu. Tem uns que encomendei aqui. Ah, eu já ia falar pra você. Já ia falar pra você fazer vídeo pro seu canal. Vai te dar view pra caramba. Metal Gear Solid é super respeitado, velho. Sim, sim, sim. E esse eu encomendei, o Zelda eu encomendei. Ah, eu comprei o Zelda também. Pena que é... É o quê? É single player. Ah, sim, é. Eu comprei também, porque eu quero ver qual é que é. Eu sei que Zelda é massa, eu sei que vai ser foda, mas eu quero ver se ele é foda o suficiente pra estar lá no game do ano, né? Aham. Games que são... Eu joguei um pouco, eu não cheguei a jogar todo o jogo, mas pelo pouco que eu joguei eu gostei bastante, assim. É estranho falar isso de que... Ah, por ser um jogo do Wii, mas... Realmente, por ser um jogo... Olha a cutscene que maravilhosa, cara. Olha só a expressão facial. Cara, parece um... Sou eu que tô falando, eu sou o Sam Bee aí. É. Cara, eu pareço um zumbi, velho. Tipo, o olhar dos caras parece uma bolinha, parece tipo... Uma bolinha de gude, né, sei lá. Parece... Olha só, velho. Parece que o cara tá... Ele é um dos piores, cara. Acho que dá... A Xi'an acho que é menos pior. Não, não é não. O menos pior é esse aí, ó. O Logan. É o Logan. É, a barba dele até mexe, né, quando ele fala. Você zerou com o Logan, né, quando você zerou a primeira vez. É, eu zerei com o Logan e agora com a Xi'an, porque eu cheguei a jogar um pouco com a Xi'an depois de zerar com o Logan, porque eu queria ver as skills dela e tal. Porque ela tem mais estamina e tal, como eu corro pra caramba, eu fico esfaqueando o tempo todo. E ela também é especializada em armas sharp, né, em faca, espada e tal. Eu gosto mais, aí eu fui testar ela agora. Tô gostando. Eu gosto mais só do modo fúria do Logan, que ele fica tacando faquinha e pode tacar de longe. Ela não, ela tem que ir pra cima esfaqueando. O Sambi também, né, vai pra cima dando soco, né. O Sambi é soco. O Sambi é soco. Eu, desde o começo, assim, eu pensei em jogar com o Logan ou o Sambi, só que... É, eu lembro que você falou, o Logan é o meu, né. É, eu lembro que eu falei, é, eu vou com o Logan e tal. Aí, eu peguei e mudei de ideia, eu fui com o Sambi porque ele lembra mais os bárbaros lá, dos RPGs, lá, o cara aguenta porrada pra caralho. Se bem que eu não tô honrando ele, não, eu tô morrendo muito. É, mas tem mais... Ele tem esses golpes aí, bem... Você viu, né, esse pulinho na cabeça aí, dá 1.600 de dano. Na verdade, é só eu derrubar o zumbi e pisar na cabeça que o zumbi morre, já era. Aham, é só... O que é essa menina aí, velho, que eu não lembro? Essa aí é filha daquele lá, que teve aquela quest antes, lembra? Quando você fez um negócio com o pai dela. Ah, sem spoiler, entendi. É, acho que eu consegui fazer sem spoiler. Tipo, essa daí, aquela, daquele cara lá. Nossa, tinha que interpretar total, Heavy Rain agora, pra adivinhar. Tá, onde a gente tá agora? Boa pergunta, vamos ver se no mapa, não dá pra ver no mapa. Eu acho que isso aí aqui é tipo uma prefeitura, um prédio do governo, sei lá, que tem o... A sala do prefeito, a sala dos caras que ajudam, sei lá, eu acho que é uma coisa assim. Olha o Michael Jackson aqui, cara. Puts, sério? Sério? Eu vou pedir pra ele cantar, eu vou pedir pra ele cantar, daí, Dom Carabarosa. Deixa eu ver se é... Deixa eu ver se é... Você pode colocar no vídeo... Dead... Dead Island with Michael. Abre, levanta a cabeça, filho. É esse aqui? Cadê você, que eu não tô vendo? Putz, então, eu tô aqui do seu lado. Atrás de você. Você tá bêbado? Você não tá me vendo, não? Você tá... Você tá do outro lado da sala, lá em cima. Você não tá me vendo. Nossa, eu tô atrás de você. Olha que bugado esse jogo, cara. Mesmo depois da atualização. Ô, seu alcoólatra, onde você tá, velho? Vou subir aqui. Quando você assistir o vídeo, você vai ver onde é que eu tô. Quando você vai fazer vídeo, vê se ele não bebe antes de fazer vídeo. Deixa eu subir aqui. Putz, cara, eu falei pra você não espalhar. Você tá aqui em cima. Ué? Viu? Viu pra você? Tô atrás de você. Não tá, velho. Deixa eu descer a escada aqui, peraí. Vai lá, procura. Olha o cara aqui, pss. Chamando, pss. Fazer, pss. Tá mexendo contigo. É, pss. Bonita, porque é a Tian. Ah, é? A Tian tem a polêmica de dar pra ver as partes íntimas dela, né? É, mas deve ter corrigido isso já. A gente tentou, tentou, mas não conseguiu ver de jeito nenhum. Mas deve ter corrigido, mano. Você tá me procurando até agora. Eu tô, mas... Impossível, cara. Nada te desaperce... Vamos combinar um local, tipo, ó... Ó, para, que eu tô atrás de você, ó. Para, para, para. Para de andar. Ó, eu tô bem atrás de você. Não tá me vendo? Não. Eu tô desfaqueando aqui. Nossa. Bom, eu vou aproveitar, então, isso. A gente vai ter que voltar pro menu, sei lá, pra tentar desbugar essa porcaria. Vou aproveitar, então, pra terminar o vídeo, que eu já nem sei quanto tempo que tá. Vou demorar horas pra upar isso. Mas valeu, então, Zangado. Obrigado pela participação aqui. Beleza. Valeu, um abraço aí pra todo mundo. E é isso aí. Valeu. E aí? Até o próximo vídeo. Game Game. É, Game Game é na área. Até o próximo vídeo, então, aqui no meu canal. Se você gostou, quer ver mais participações aqui do Zangado, deixa nos comentários pra gente saber o que vocês acharam. E também compartilha o vídeo, dá joinha, faz a parada toda aí que vocês já sabem, se vocês gostam do trabalho, pra dar aquela força. Nos vídeos do Zangado também, às vezes ele faz uns vídeos super produzidos, aquelas paradas das sagas, ele pesquisa pra caramba e tal. E às vezes a galera não reconhece tanto, então reconhecer também as coisas que ele faz, porque dá trabalho, não dá? Dá, dá pra trabalho, gente, velho. Beleza, então, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. E o link do canal dele aí, caso você more em outro planeta e não conheça, tá aqui na descrição do vídeo. Falou!